Tudo bem com vocês? Voltando pra mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer um perfume, gente, maravilhoso, tá? Que já tá há bastante tempo ainda o Boticário, tá? Ele é de 2019, ele é da linha 214 Boutique, eu sei que pouca gente conhece essa linha, por mais que seja um perfume, uma fragrância não muito conhecida, tá? Porque essa linha 214, eu não sei o que aconteceu, que as pessoas elas não... É, tem a curiosidade de conhecer, né? Por ter essa característica, assim, da embalagem ser de ânfora, muita gente não dá ibope, tá? Porque, assim, quando fala ânfora, a pessoa já liga a Cecita, a Free, e entre outros, né, Mouros, aquele Aqua Fresca, né? Que, tipo assim, são perfumes mais antigos que a galera já não curte tanto hoje em dia. Então, por vir nessa embalagem de ânfora, eu acho que a galera não se liga muito neles, mas, a partir de hoje, eu comecei a dar um tratar diferente, tá? Tenho uma visão completamente diferente a respeito disso. Antes de qualquer coisa, gente, eu vou fazer o apelo, tem muita gente que se chateia, mas a gente tem que divulgar o canal, né? Eu tô aí, no momento, angariando, né? Chegar, galgando, na verdade, chegar até os mil seguidores, tá? No momento, eu tô com 827, se não me engano. Então, eu preciso que você se inscreva no canal, porque muita gente só assiste, tá? E não se inscreve. Eu preciso que você se inscreva pra que o canal chegue até mais pessoas, a gente consiga, né, ter esse ânimo aí de gravar e tudo mais, e passar umas dicas bem legais pra vocês. Então, não deixe de acompanhar. Sempre que eu posso, eu tô postando vídeo, tô voltando no canal com tudo. Então, vamos lá. O 214 Golden Gardenia, tá? Ele tem notas de topo que são jasmin manga, pera, folha de violeta, e as notas de coração são gardenia, caramelo, jasmin sambaque, íris, pêssego, violeta, edione, e as de fundo são ambabaunilho, eliotrópico. Nossa, é difícil, viu? Palmisca e centro. Onde que você pega, na dica, essas notas aí? Gente, eu pego no Fragantica, tá? Não sou melhor do que ninguém, então não vou ser eu que vou ficar falando aqui de cabeça. Não sou perfumista. Então, eu sou uma pessoa que ama perfumes e gosto de compartilhar com vocês boas dicas, né? Antes que vocês me perguntem, essa linha Botica 214, ela tem vários perfumes, tá? Diversos aí, de todos. O único que eu gostei da fragrância foi esse aqui, tá? Um cheiro maravilhoso, que efetivamente, gente, essa linha 214, além de ser nesse formato de ânfora, vou até aqui borrifar mais uma vez, pra falar com vocês, né? De forma fresca. Mas ele tem um valor um pouco mais acima das outras ânforas, tá? Ele normalmente custa em média 200 de fração, Então, não é um perfume que você vai investir 80 reais, 150, como normalmente os perfumes do Boticário, gente. Se vocês pararem pra analisar, não são menos de 120 reais, tá? Não são menos. É a partir de... Tem alguns que entram na promoção e tudo mais, mas normalmente, quando você pega uma linha, é de 150 pra cima. Esse aqui já custa um valor de 200 de fração, 220, normalmente. Se você tentar ir comprar na Shopee, você consegue um valor até mais em conta. Porém, essa fragrância, gente, ela reflete, sabe? Uma finesse fora do comum. Sério mesmo. Você usa esse perfume aqui pra um evento, pra uma formatura, sabe? Pra um aniversário, um casamento. Enfim, algum tipo, gente, um jantar, sabe? É um perfume extremamente chique. Um perfume maravilhoso, que aonde você passar, as pessoas vão perguntar, tá? Eu já vi até pessoas que utilizaram esse perfume, saíram, e as pessoas perguntaram qual fragrância que era, tá? De tão potente que ele é. Ele tem uma fixação maravilhosa, uma projeção excelente. Então, você que tá aí, desanimado com o Boticário, tá? Assim como eu, que tava um pouco desanimada com o Boticário, muitas das vezes dizia até que não ia comprar mais, pelo motivo de que sempre eu comprava e os perfumes não ficavam nem um segundo. Esse aqui é um que você tem que olhar com carinho. O meu conselho pra você é, simplesmente, vá no Boticário, sinta a fragrância, borrive no seu braço, tá? De duas a três borrifadas. Vá viver, vá trabalhar, vá fazer seus afazeres, né? Seguir em frente aí. Não sei se você tá num shopping ou numa loja física que fica, assim, avulso, né? Que muitas cidades têm. E depois você volta, se você gostar, se a fragrância efetivamente segurar na sua pele, você volta agora na roupa, meu amor. Só lavando, tá? Perfume maravilhoso, chique, que você vai sair na rua. Não é todo mundo que usa, como eu falei. Essa linha 214 do Boticário, ela não é cansada. Porque pouca gente dá vazão por ser uma fragrância que ela é ânfora. E além de ânfora, você tem que lembrar que ela é uma Oudepafan, tá? Tá aqui a caixa que não deixa eu mentir. Oudepafan são fragrâncias que têm uma projeção, uma fixação mais potente por serem perfumes. Então, deu uma oportunidade. Ele é maravilhoso, sabe? Tá nos meus top 10 do Boticário hoje, tá? É o que eu aconselho pra vocês. A única coisa do Boticário que eu ainda estou aconselhando nesse momento, tá? Sei que tem vídeos mais antigos aí, mas como vocês sabem, as marcas, elas fazem reformulações a todo tempo. Então, no momento hoje, o que eu tô aconselhando pra você é o list tradicional. E esse aqui do Boticário, 214. No momento é o que tá segurando, tá? Então, você aí que quer dar uma oportunidade, quer presentear, dificilmente alguém não vai gostar desse cheiro, tá? Agora é potente, mas vocês vão se apaixonar. Um beijão e até a próxima. Um beijo e até a próxima.